Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando com mais informação. Hoje nós estamos com o Victor Bolf, ele é irideologista e de engenheiro civil foi para iridologia, que eu acho fantástico. Então vocês fiquem por aí, porque nós teremos culinária no dia de hoje e lembrando vocês mais uma vez, lá no meu canal no YouTube, entrem lá, curtam o nosso trabalho, vejam o que vocês quiserem e dê um joinha, porque nós precisamos de vocês. Escreva-se. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o Victor. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. E eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Tchau! Tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, mais uma matéria interessante para todos. Hoje eu estou com o Victor Bolff, de engenheiro civil a iridiologista. Eu acho muito interessante esta técnica. Eu já tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na rádio, entrevistei uma pessoa ideologista e acabei consultando com ele e foi bárbaro. Sério, é um espetáculo, gente. Eu gosto, acredito e recomendo. Tudo bem contigo, Victor? Olá, famílias. Tudo ótimo. Um jovem rapaz, engenheiro civil, formado, tá gente? E começou a trabalhar e se interessou para iridiologia. Porque o que te levou a este caminho completamente diferente? Então, é justamente. Lá, por volta... Hoje eu tenho 35 anos de idade, né? Bem jovenzinha. Ainda sou joven. Mas na época eu tinha em torno de uns 22, 23 anos. Estava cursando engenharia civil lá em Florianópolis, na UFSC. E, de repente, então, comecei a ter infecções recorrentes na garganta, né? Amidalites. A cada três meses, né? Aí eu ok ia, buscava um tratamento convencional e usava antibiótico, antifamatório. Que não é nada importante para a nossa saúde, né? É, acaba tendo um impacto na saúde. E daí, enfim, só que na sequência vinha a ter de novo, novamente. Até que um dia eu fui, tomei o antibiótico e não passou nada. Continuei com a infecção. E aí comecei a pesquisar, né? Eu sempre fui muito autodidata, assim. E comecei a pesquisar na internet e achar conteúdos. Por exemplo, na época tinha muito do Lair Ribeiro, né? Hoje em dia você tem vários médicos integrativos, né? Que trazem conteúdo e curso. Sim. Nessa área. Mas aí começou a fazer muito sentido, né? O meu problema não era o que estava acontecendo comigo, né? Que eu vinha ter a infecção. Era um problema dos meus hábitos de vida, que estavam piorando e desequilibrando a minha imunidade. Então eu comecei a fazer coisas simples, por exemplo, como dormir num quarto 100% escuro. O meu quarto tinha entrado um pouco de luz. Isso faz com que você tenha um sono mais reparador e já melhorou um pouco mais a minha saúde. Aí comecei a modular a vitamina D, a tomar mais vitamina C, não fazia nada disso. Na época desconhecia, né? E a alimentação que eu tinha muito tradicional também, eu geria açúcar, trigo, leite. Não comia alimentos assim mais nutritivos. Enfim, a alimentação convencional, né? Que as pessoas acabam tendo. Comecei a mudar tudo isso, retirar todos esses alimentos e inserir outros alimentos mais nutritivos. E assim eu fui dando e praticamente nunca mais precisei, né? Tomar antibióticos e praticamente nunca mais tive a melhor índice. Muito menos sim, com tanta frequência e intensidade. Sim. Então aquilo fez muito sentido e aí continuei estudando muito sempre sobre saúde. Mesmo fazendo a faculdade de engenharia civil, eu tinha muito interesse porque eu vi que fez diferença pra mim esse conteúdo. Você viu que mudou as coisas na sua saúde? Impactou demais. E aí eu comecei a compartilhar isso com as pessoas próximas, familiares e tudo mais. E as pessoas, a princípio, quando aplicavam alguma coisa também, sentiam benefícios. E daí eu conheci a ideologia lá na minha cidade, onde eu morava, vi um folder assim, né? Me chamou a atenção. Ah, que coisa interessante, é ver a saúde pela íris. Nunca tinha pensado nisso, né? É bem curioso. Que poderia ter informações na nossa íris. E aí, então, fui, fiz uma consulta, gostei e pensei, por que não me tornar um iridologista, né? E também botar em prática todo esse conhecimento que eu vinha buscando, né? E aí, eu vi que dois meses depois, né? Tinha uma formação, eu procurei na internet, é a melhor formação que eu encontrei, está em Curitiba. Dois meses depois, já tinha, já me inscrevi e fui fazer. E quando voltei da formação, já comecei a atuar. Eu ia na casa das pessoas, no início não abri um consultório, comecei a ir atender na casa das pessoas, levar o equipamento. Era atendimento no domicílio. Exatamente. E assim fui indo, aí fiz uma segunda formação e depois me mudei aqui para Fazio Iguaçu e abri um consultório. Então, mais ou menos essa é a trajetória. E como que as pessoas estão encarando tudo isso aqui em face? Como que elas estão vendo a ideologia? As pessoas gostam muito, né? Tem muita curiosidade, principalmente. Mas geralmente são as pessoas que gostam dessas abordagens mais naturais. É, porque é um tratamento natural, né, Victor? Exatamente. Então, ela só, o terapeuta só passa, né? É. Tratamentos naturais. E tem essa curiosidade de saber o que tem na minha íris. É muito, é uma coisa que traz muita curiosidade, né? Então, do modo geral, as pessoas que me procuram, né? Tem desde pessoas que veem a divulgação e ficam muito curiosas para ver o que tem na íris delas. Que não é só questões de saúde, só questão orgânica. Tem muita coisa que dá para ver, né? Do jeito da pessoa de ser, né? Que a íris mostra, indica, né? E pessoas também que querem isso, né? Um tratamento natural, estão passando por algum problema de saúde, desde ansiedade, fadiga, insônia, falta de energia, qualquer questão, assim, de saúde, que elas querem melhorar. E elas veem que buscam tratamentos naturais, né? Querem tratamentos naturais para melhorar. Isso é bacana, porque o que acontece às vezes, Victor? As pessoas, tem pessoas que ela já está buscando uma melhora para ela, né? Da saúde dela, já há muito tempo. E remédio, remédio, e vai se intoxicando, né? E tem hora que o organismo já não dá sininho. Se não, esse aqui dá certo para o teu organismo, continua tomando. Daí já virou uma bagunça. Será que é por isso que as pessoas começam a direcionar para um tratamento natural, como a heridiologia, por exemplo? É, eu vejo que tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde através dos naturais. Sim. Então, isso, as pessoas sentem que isso faz diferença. Então, quando ela começa a se alimentar melhor, receber mais nutrientes, aprende a dormir melhor, faz uma série de ajustes, né? Melhora os hábitos dela, elas sentem que isso traz benefício. E é um assunto ainda muito pouco explorado. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Ou buscam, mas ainda com pouca profundidade. Já viram que faz sentido, já viram alguém que se beneficiou. Então, é mais ou menos nessa linha. Porque, às vezes, a pessoa chega aqui para você e fala assim, jovenzinho, não tem problema nenhum de saúde. Mas ela veio aqui porque ela achou interessante. Chega isso ou as pessoas que chegam a você porque já estão cansados? É, tem de ambos os pontos, assim, desde a pessoa que está buscando alguma coisa porque nada está funcionando. Algo natural, cuidar mais da saúde, uma prevenção. Também tem, também tem o pessoal que quer prevenir. Isso é bom. Se a pessoa chega jovem, a gente consegue, através da Iris, ver uma série de tendências de saúde dela. Que se ela conhecer, quanto mais cedo ela conhecer, mais ela pode prevenir. E dar um suporte maior para aquela região, para aquele órgão, para aquele sistema. Isso também faz diferença, né? A gente procura trabalhar. E tem, também, as questões emocionais, né? Que as pessoas vivenciam. Isso que eu ia te perguntar. Tem muito caso, assim, né? Da pessoa que vivenciou uma série de questões emocionais. Passou por traumas. É. Perdas. Exatamente. Então, ela precisa, ela busca um tratamento. E, na minha consulta aqui, a gente analisa pela Iris as tendências e aquilo que pode ter ocorrido com ela, desses eventos e como ela processou, digamos assim, esses eventos. E, daí, nós trabalhamos com uma essência, que é um floral individualizado, que está dentro da própria consulta. Hoje em dia, a gente tem uma linha que eu trabalho que tem mais de 50 tipos de florais para cada questão. Para cada situação tem o floral certo. Exatamente. E a gente faz uma sinergia, mistura ali, um, dois, três, quatro, cinco, conforme a necessidade da pessoa. É, tem excelentes resultados, assim. E é algo totalmente natural. Como é que tem aquele ditado lá que o olho é a janela do coração? É, diz que tudo que acontece na nossa vida, o registro fica lá no nosso olho, no fundo do nosso olho, na iris. É verdade? É, isso é, não é bem assim. É mito? A gente gosta, até a gente pode falar um pouquinho como que funciona. Bem por isso, ele vai mostrar, ele vai dar uma explicadinha, o que que pode acontecer, o que que pode aparecer. Eu gosto, então, sempre de explicar no início da consulta, para a pessoa entender um pouquinho como que funciona a iridologia. Que, às vezes, tem muita confusão nessa área, assim. O que que acontece? Ah, a iris toda, a estrutura toda dela, essa textura, essas linhas, essas lacunas, tudo isso é um sinal estrutural da iris. Ou seja, ele não muda com a sensabilidade. Entende? Então, assim, tanto é que você pode fazer a biometria pelo olho da pessoa, pela iris. Ou seja, por exemplo, essa pessoa tem uma lacuna, essa aqui, ó, que é um sinal significativo. Uma lacuna mais profunda na área de fígado, ela sempre teve esse sinal aqui. Então, não é que ela está com um problema no fígado e daí o sinal surgiu. Não, é justamente o contrário. Ela tinha uma suscetibilidade maior de desequilibrar essa área do corpo e aquilo acabou se manifestando. No caso dessa pessoa, sim, ela estava com esse problema quando ela procurou o atendimento. Então, a gente procura identificar onde que predominam os sinais, qual é a intensidade do sinal. Às vezes tem vários sinais sobre uma certa região, indicando sobre um órgão. Sim. E nem sempre é um problema de saúde, nem sempre é um desequilíbrio físico. Às vezes tem questões emocionais que estão ligadas, assim, por exemplo... E de teletratamento. Sim, aí ela se conhecendo, a gente sempre vai conversando. Sim, verdade. Verdade. Por exemplo, então assim, só para explicar, os sinais todos não mudam com o tempo. Esses todos aqui que a gente está vendo que fazem parte da estrutura da íris. Porém, alguns mudam. Alguma coisinha muda. Por exemplo, esse cinza que você está vendo aqui, ele surgiu com o tempo. Está na corda, na verdade. É uma película que lhe adereça transparente, que está sobre a íris, porém está assim zentado. Ou seja, indica que a circulação dessa pessoa não está tão boa, por isso isso aqui não está tão meio oxigenado, começou a ficar assim. Essas manchinhas brancas, guarda-luz, a hora que você fez, o que é? Isso. Aqui são dois pontos onde ficou a iluminação. Isso. Então, esse contraste é um sinal. Geralmente são pessoas que, quando em desequilíbrio, podem apresentar mais ansiedade, oscilações de humor, de motivação. Então, a pessoa um dia está bem, o outro está mal, tem esses altos e baixos, problemas de sono, geralmente elas apresentam quando em desequilíbrio. Se a pessoa se não estiver bem, bem alimentada, sem pressões emocionais, dormindo bem, se exercitando, etc., tende a não apresentar. Então, aqui nós temos esse sinal. A pupila também, o ideal é que ela seja o mais redondo possível. E a gente procura, através da etnologia, por exemplo, identificar onde que tem mais sinais. Porque, por exemplo, para essa pessoa, que está predominando mais aqui na parte de fígado, significaria que ela precisa dar uma tensão maior para a senhora. Isso seria uma gordura no fígado, a que fala, essas coisas todas. São tendências de desequilíbrio na parte hepática. Mas aqui também tinha a questão psicológica por trás. o funcionamento emocional da pessoa, como ela tinha essa tendência de ser mais irritada, reações mais quentes, passava por frustrações e reações de raiva, irritação. Isso chega e também interfere no funcionamento. Claro, com certeza. Obrigada por este momento com a gente, nós agradecemos imensamente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Desejo a todos uma excelente saúde, excelentes cuidados com a saúde de vocês. Verdade. Vocês acompanharam, então, meu bate-papo com o Victor, iridologista. Então, o endereço já foi deixado para vocês. Pode procurar sem medo de ser feliz. Cuide da saúde, que é primordial. E também espero que vocês tenham gostado da nossa culinária no dia de hoje. Ok? A qualquer momento, eu volto com o programa da Tamiris, com mais informação para vocês. Beijos e abraços. E até lá. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha, uma cozinha muito especial mesmo, que é a cozinha da minha mãe, vim fazer uma visita para ela, final de semana e aproveitamos para fazer uma comidinha que ela gosta. Minha mãe é uma italiana, italiana, gosto de massa e hoje ela vai fazer um macarrão com legumes para todos nós e é uma forma que eu tenho de registrar algo da minha mãe e deixar eternizar. Aqui está ela, minha mãe Ana, ela tem 83 anos, ela cuida da casa dela sozinha, o meu pai partiu faz 5 anos, ela cuida de toda a casa, ela faz toda a comida e para para pensar numa pessoa ativa. Eu sempre falo que a minha mãe amanhece na academia, ela faz academia, ela tem uma memória incrível e hoje então ela está aqui para fazer uma comida para a gente, né mãe? Tanta! O que que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido. Macarrão colorido, que ela fala que é macarrão com legumes. É. E fica bom, mãe? Fica, fica muito bom. E o que que você vai fazer para acompanhar esse macarrão para gente? Essa parte a gente não vai mostrar para vocês, mas ela vai fazer uma outra recente. Um músculo ensopado com molho assim. É uma delícia que ela faz. É. Derrete na boca, gente. Bota pouco sal para ter um pouco molho. É. Daí não fica tão salgado. Vocês aproveitem todo o molho. Fica bem jovem. Verdade. Então, é... Quer falar mais alguma coisa, mãe? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai. Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão. Então, o macarrão você vai cozinhar normalmente. Macarrão, a água, tudo certinho. Mas agora nós vamos passar para vocês os ingredientes que ela preparou. Ela cortou. Ela cortou tudo antes de dormir. Então, ela vai falar agora o que que vai aqui. Mãe, o que que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor, tomate e cenoura. E cenoura. Que você já deu uma pré-cozida nela, né? Mas lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho. Não pode ser um comprido, um pequeno, que daí não... Verdade. Aqui tem vagem e cebola picado. Aqui tem vagem e cebola de cabeça. É. E a quantidade mais ou menos... É uma xícara cada ingrediente mais ou menos que vai. É uma xícara cada ingrediente. Uma xícara tipo chá. É. Aqui vai o milho e com ervilha e cenoura e batatinha. A batatinha pode exagerar um pouco. Pode ser bem gordura, mas... Maiorzinha então. Maiorzinha. E também... E depois do prato completo, você pega uma sardinha e bota ela por cima da sardinha. Fica um prato colorido por cima do macarrão e dos legumes. Porque nós vamos refogar os legumes tudo junto. Que daí depois a gente coa o macarrão e bota na travessa. Em cima do macarrão vai os ingredientes. Aí depois que tá a tigela pronta com o macarrão e os ingredientes, você bota a sardinha. A sardinha que tá aqui. Se quiser botar duas sardinhas, pode botar. Depende do gosto de cada um. Porque tem gente que gosta de sardinha. Tem gente que não gosta. Então, pode até fazer sem. E pode fazer também com carne moída. Também. Tem duas opções. E eu gosto de botar com sardinha porque a sardinha não é tão enjoada igual a carne. Às vezes você tá enjoado de comer carne semana inteira. Então, nos domingos você faz um prato diferente. A família agradece. Te amo. Te amo muito, muito, muito. Então, gente, nós já vamos fazer. Ela já cozinhou o macarrão. Porque aqui o nosso tempo é curtinho. Ela vai refogar. Então, agora eu vou refogar os ingredientes. Vai tudo pra panela, né? Vai tudo pra panela agora. Então, gente, aqui tem uma colher de manteiga que ela colocou numa panela e... E botou a... A batatinha. Azeitona. 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 O milho e a ervilha. E a ervilha. Isso. Isso. Agora, aqui vai a vagem. Que eu já... A vagem, a cenoura, pra quem não sabe, é muito bom, antes de refogar, dar uma pré-cozida. Porque são ingredientes mais duros do que os outros ingredientes. Por exemplo, o tomate só com calorzinho ele derrete. A couve-flor também. Então, a cenoura e a ervagem, a gente dá uma pré-cozida pra ficar mais macio daí, né? Tudo junto assim, na mesma panela, a gente faz o... vai refogar, tá bom? Então, agora isso aqui, mãe, vai pro fogo, vai refogar. Tu vai pôr um pouquinho de água lá também ou não? No início, sim, um pouquinho, mas nem precisa, porque o tomate solta água, né? Sim. Então, agora que a gente vai refogar ele, ele fica bem macio, fica bem joinha, fica bem apetitoso. Tá bom? Então, vamos aguardar, né, gente? Ficar pronto. Então. Isso. Porque a panela de inox, ela demora a esquentar, porque ela tem fundo triplo, daí demora um pouco esfriar. Esquentar. A panela comum esquenta rápido. Bom, agora os legumes estão aqui prontinhos. Vocês viram que quando ela colocou os legumes na panela, praticamente encheu a panela. Agora já está pela metade. Mãe. E o macarrão está cozido agora, já cozinhei o macarrão, está cozido. E agora eu vou botar os ingredientes em cima. Devagarinho, tá bom? Porque o ingrediente você come como você quiser. Tem gente que não gosta muito, então tira mais o macarrão, tá bom? Tem gosto pra tudo aqui. É. Isso. Macarrão com legumes ou macarrão colorido da vó Ana, da bisavó Ana. Minha mãe já é bisavó. E eu gosto de fazer o que a família gosta de comer. Eu não faço nada pra mim, eu faço pros filhos comerem e sentirem bem. Isso a gente sabe. Tudo que ela faz diferente, ela faz pensando nos filhos, netos e netos. E depois, em cima, vai sardinha. A sardinha fica a critério de cada um. Tem gente que bota duas sardinhas, até três. Posso pôr o meio que você colocou? Sim, pode pôr. E daí... Porque eu não gosto muito de sardinha, mas eu como mais a parte do macarrão. Mas você sabia que a sardinha é rica em cálcio, mãe? É, eu sei. Então, a gente deve comer. É. Tem um ginecologista amigo meu aqui em Cascavel, que ele fala que comer um pão francês de manhã com duas sardinhas no meio, não é alimento, mas sim um medicamento. É isso aí. Pronto. Está aqui o meu macarrão colorido. E pra quem gostar, um bom apetite pra vocês. Como é que o italiano fala? Bom apetite? Manjar bem. Agora eu vou pegar o prato e eu vou experimentar. Agora nós vamos experimentar essa receita maravilhosa desse macarrão com legumes. É uma... Eu vejo isso aqui como um prato completo, né mãe? Sim. Porque tem a sardinha e tem vários legumes e a massa que é bacana, que a massa é energia. Então, domingo é dia de macarrão, é dia da macarronada. A macarronada da mama ou da vovó. Vamos experimentar, mãe? Sim, vamos experimentar. Então, tá. Agora eu quero o seu. Ah, que delícia. Ai, ficou uma delícia. Ficou espetacular. Hummm. Completo pro domingo de vocês serem felizes. Com a família de preferência, né mãe? De preferência com a família. Gente, ficou muito gostoso. O sal... Eu falo que a minha mãe, 83 anos. Ela é incrível. É. Mãe muito... Pode falar. Tem gente que bota requeijão por cima, bota massa, carne moída. Fica a critério de cada um. O importante é que vai esse tipo de ingrediente. Esses ingredientes dão um colorido no macarrão. E saudável. E saudável. Eu acho que quem vai mais pela aparência, vai comer bem. Né, mãe? Não tem tanta caloria. É, não tem. Porque ela se cuida, viu? Ela se cuida muito. Bom, muito obrigada, mãe. Ah, eu que agradeço. Até uma próxima. Você sabe o quanto que eu te amo. E aí eu também amo muito, muito vocês filhos, vocês família. Se eu não tivesse a minha família, eu não era ninguém nessa vida. Minha família é muito importante pra mim. E agora ganhei mais um filho. Ficou mais importante ainda. Tá bom? Mas é isso. Então tá. Nós vamos ficando por aqui com a nossa culinária de hoje. Uma culinária muito especial. Familiar. Quem sabe essa aqui é a primeira de muitas com a minha mãe. Obrigada por vocês acompanharem o nosso trabalho. Não esqueçam, gente. Por favor. Entra no YouTube. Curta o nosso trabalho. Dá um joinha. Escrevam-se. Porque pra nós é muito importante. Pra ela é muito importante. Ver que curtiram a nossa culinária. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até uma próxima culinária. Tchau, tchau.